O QUE SÃO MOMENTOS? Fala Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre momentos, mais especificamente o que são momentos na engenharia. Algumas pessoas podem pensar que momentos na engenharia são aquelas lembranças que você viveu e traz com você da sua época de faculdade ou daquele determinado ambiente de trabalho. Mas não, não é bem esse tipo de momento que estamos falando. Mas antes de começar, eu tenho um pedido pra você. Muitas pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritos no canal, então na boa, se você já clicou no vídeo, é porque provavelmente se interessou pelo assunto. Aqui no canal nós postamos vídeos semanalmente sobre temas de engenharia que eu tenho certeza que você vai gostar também, então clica aí no botão de se inscrever. Isso ajuda o canal, incentiva a nossa equipe e aumenta a nossa relevância na plataforma, então dá aquela força se inscrevendo no canal. Ah, e é claro, deixe seu like no vídeo também, fechou? Mas afinal, de que momentos você está falando? O que é um momento? Momentos entram em jogo quando as forças agem sobre um objeto em um ponto fixo. Por exemplo, girar a maçaneta de uma porta, sentar em uma gangorra ou fechar uma tesoura. Quando forças são aplicadas a esses objetos, eles giram em torno de seu ponto fixo, também conhecido como pivô. O momento é o efeito de rotação da força. Ele nos diz quanto o objeto irá girar e em qual direção. Simplificando, o momento é uma reviravolta, que também pode ser conhecido como torque. Para calcular o momento, você precisa saber duas coisas. A força, que é medida em newtons, e a distância perpendicular entre o pivô até a linha de ação da força, que é medida em metros. Quando você multiplica esses dois números, obtém um momento, que é medido em newton-metros. Por exemplo, uma gangorra tem um pivô no centro. Se uma pessoa se senta em uma extremidade, o momento pode ser calculado, tomando a força de seu peso sobre o assento e multiplicando pela distância do assento até o meio da gangorra. Os momentos também têm uma direção, seja no sentido horário ou anti-horário. Quando ninguém está sentado na gangorra, os momentos em ambas as direções são iguais. Mas quando uma pessoa se senta, a gangorra se move. Se outra pessoa se juntar à gangorra, sentando-se no lado oposto, o peso de seu corpo cria um momento na direção oposta. Mas onde que eu posso usar esse negócio de momento? Os momentos estão por toda parte. Tentar desapertar uma porca com os dedos às vezes é quase impossível, mas adicione uma chave de boca e de repente fica muito fácil girar. Isso ocorre porque você está aumentando a distância entre o pivô e o ponto de aplicação da força, portanto está aumentando o momento de giro. O mesmo princípio se aplica ao usar uma chave de fenda para abrir uma lata de tinta ou fechar o cabo de uma tesoura para cortar uma folha de cartão ou um pedaço de barbante. Quanto mais longe você aplicar a força do pivô, mais fácil será a tarefa. Os momentos também não precisam estar em lados opostos do pivô. Se uma carga pesada em um carrinho de mão está perto da roda, enquanto as alças estão mais distantes, isso significa que você precisa de menos força para arrastar a carga. Mas de onde surgiu esse conceito de momento? O conceito de momento de uma força, ou torque, foi introduzido pelo matemático, físico e filósofo francês Blaise Pascal em 1647. Naquela época, Pascal estudava a hidrostática, mas também se interessava pela mecânica. Pascal foi um dos primeiros a reconhecer que uma força aplicada a um objeto pode causar uma rotação em torno de um eixo fixo. Ele descobriu que a magnitude da rotação dependia da magnitude da força e da distância do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação. No entanto, o conceito de momento de uma força não foi formalmente definido até o século XVIII, quando o matemático e filósofo suíço Leonardo Euler estabeleceu as bases da mecânica clássica moderna. Euler usou o conceito de momento de uma força em suas equações de movimento para descrever a rotação de objetos rígidos. Desde então, o conceito de momento tem sido amplamente utilizado em várias áreas da física, como mecânica, física de materiais, engenharia e outras áreas relacionadas. Aliás, vocês que gostam de vídeos de review de carros aqui no YouTube, são bem familiarizados com o conceito de momento, talvez sem saber, mas vocês o conhecem como torque. O conceito de momento de uma força, ou torque, que é utilizado na mecânica dos carros, é o mesmo que descrito na física. Em um veículo, o motor aplica o torque nas rodas do carro, que o faz movimentar. O momento de uma força é um vetor que possui magnitude, direção e sentido. No caso dos carros, a magnitude do torque aplicado é a força que o motor exerce nas rodas, multiplicada pela distância do eixo de rotação, que é o eixo das rodas até o ponto em que a força é aplicada. A direção e o sentido do torque dependem da direção e do sentido da força aplicada. O torque é um conceito importante na mecânica dos carros, pois está diretamente relacionado à aceleração do veículo e à sua capacidade de vencer obstáculos, como subidas e terrenos irregulares. Além disso, o torque é importante para o desempenho do motor, pois é uma medida da capacidade do motor de produzir potência em baixas rotações. E você, sabia o que era o momento? Sabia da sua relação com os carros? Deixe aqui nos comentários, que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, e na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.